Criança vai parar na UTI com queimaduras no corpo após bateria e explodir dentro do carro em Jataí. Menino estava com o pai esperando para abastecer em um poço de combustíveis quando o acidente aconteceu. Vamos ver. O pequeno Guilherme, de apenas 5 anos de idade, teve 55% do corpo queimado e está na UTI do Hospital de Urgências, governador Otávio Laje e o Gol. Já o pai dele, o Douglas, queimou o rosto e o braço. O homem também está internado no Gol, só que na enfermaria. O acidente com o pai e filho aconteceu na última quarta-feira em um poço de combustíveis na cidade de Jataí. De acordo com informações da família, dentro do veículo onde os dois estavam, tinha uma bateria no assoalho traseiro. Uma ferramenta do Douglas teria caído na bateria que deu um curto pegando fogo. Foi onde atingiu mais o Guilherme e foi onde queimou mais os bracinhos dele porque ele estava agarrado no banco. Pai e filho receberam os primeiros socorros em Jataí e foram transferidos para Goiânia. A Camila está ficando de favor na casa de conhecidos. A mulher é manicure e o marido autônomo. Sem trabalhar neste momento por causa do acidente, eles estão sem renda nenhuma. Eles precisam de ajuda, até mesmo porque a previsão de alta do pequeno Guilherme é só daqui 45 dias. O período de tratamento dele vai ser de 30 a 45 dias internado, por ele ser criança e pelas queimaduras dele ter sido de terceiro grau. Então ele vai ficar mais um tempinho aí porque é perigoso pegar a infecção hospitalar, ele tem que fazer as raspagens, né, que for preciso. Anote aí a chave Pix da Camila, é o e-mail santoscamila, camila com Y e dois L's, 474, arroba gmail.com.